Primeiro-ministro, Caírala Xenana Guzmão, simo medalha a Grande Cruz, Ordem Independência e o seu país, Guiné Equatorial. Medalha refere a entrega direita ao seu embaixador a Timor-Leste da Cplp, Laura Abrantes e ao Palácio Governo, sexta-ne. Guiné Equatorial atribui medalha-ne ao chefe-governo da reconhecimento Xenana Guzmão-Nian, também apoia o Guiné Equatorial, sem membro do Cplp. A audiência do seu excelente primeiro-ministro, Caírala Conabá, primeiro, o primeiro objetivo é a entrega da medalha, a Grande Cruz da Ordem da Independência Guiné Equatorial, com a sua excelência, o seu excelente primeiro-ministro, um contributo inestimável, há dez anos atrás. Então, na celebração do décimo aniversário, o Guiné Equatorial, a adesão da Cplp, comunidade dos países da língua portuguesa e a Timponoba, na altura, uma boa chance na América, estrategicamente e não politicamente e diplomaticamente, algo com que o Guiné Equatorial seja um dos membros do Estado-membro da Cplp. Então, sem reconhecimento, o contributo inestimável na BMK, a sua excelência, o primeiro-ministro, o senhor Caírala Xana Guzmão, contribui para o contributo inestimável na Guiné Equatorial, que ele seja um dos membros da Cplp. O reconhecimento do Estado-Guiné Equatorial, o chefe de governo se tratou o agradecimento do seu carto oficial na BC Lórius Embaixadora Timor-Leste da Cplp por a entrega da Presidente da República, Guiné Equatorial. Bem-vindos, Ximenes, Adérito Ximenes, GMN. A Cplp. A Cplp. A Cplp. A Cplp. A Cplp. A Cplp.